Neste momento o meu convidado é o Nelson Rodrigues, como eu disse, é o único português, é um atleta, o único português a competir na Men's Physical Portugal, que é o profissional, não é? Que é culturismo. Oh Nelson, antes de mais, muito obrigado, o homem do mim, o homem do norte, explica-nos o que é isto, o culturismo. Muita gente pensa, ah, isto é só para exibir e tal, para mostrar músculos. Mas é levado muito a sério. Sim, culturismo, para mim é um desporto, é um estilo de vida e que cada vez mais o pessoal está a aderir, como vejo os ginásios, cada vez estão mais cheios e basicamente é um desporto em que depois temos a competição, que no meu caso já treinava há muitos anos, iniciei a competição só há três anos, mas basicamente o culturismo é um desporto em que tem várias categorias inseridas dentro do culturismo. E é um desporto, sobretudo para a pessoa se sentir bem fisicamente, mentalmente? Sim, tal como outros desportos. Tal como, exato. Em que o objetivo é trabalhar os músculos, não é? E no meu caso é um gosto e tornou-se também a nível de competição. E estamos exatamente a ver algumas fotos. Isto foi de quando? Do ano passado, Nelson? Isto foi de 2016 em Toronto, Toronto Pro, a minha terceira competição a nível profissional. E em 2017 convém dizer que o Nelson foi a capa da maior revista de fitness do mundo. Muscles and Fitness. Muscles and Fitness. Exatamente, Muscles and Fitness. E é uma modalidade que ainda não é reconhecida, infelizmente, no nosso país, mas que te ocupa bastante tempo e sobretudo muitos treinos, não é? Claro que sim. Desde a alimentação e treinos, por vezes bidiários, tridiários, no meu caso para estar a nível de alta competição, a nível profissional, requer muito tempo e muito esforço. E como é que se consegue conciliar a vida de atleta, neste caso, de esportista e depois a vida profissional de força de intervenção da própria GNF, não é? Claro. Daí tu conseguiste, portanto, temos isto, este senhor é uma força de segurança e de intervenção, portanto, consegues conciliar exatamente as duas atividades, um profissional. Eu já entrei para a GNR há 10 anos e entrei logo para o corpo de intervenção. Já por si, no meu trabalho, temos muita atividade física. Mas são necessárias muitas provas ali de esforço. Temos provas físicas que passámos cada semestre, que é a condição para continuar na unidade de intervenção. E juntei o outro lado agradável, já treinava. Você fazias lá a ginásio? Convém termos um bom porte físico na intervenção, porque é o físico que conta, não é? Então, tento conciliar com o trabalho, por vezes não é tão fácil, porque temos horários bastante exigentes, em que fazemos muitas noites, operações inopinadas, em que não dá para ter que fazer grandes planos, ou fim de semana, porque podemos ser chamados a qualquer momento. E então tento conciliar, levo as minhas marmitas, levo... Isso é o lado da alimentação que é fantástico, nós tivemos exatamente já a falar sobre isso, que é tudo ali medido, tudo controlado, o peso, a grama, etc. Agora, falando exatamente da tua profissão, caso esta modalidade fosse reconhecida, enfim, pelas entidades desportivas, tudo isso te era muito mais fácil, ou seja, tinhas ali uma dispensa de vez em quando para terminar, para treinar, para... Seria importante por isso, porque, se dá para dar o exemplo, nos Estados Unidos, é considerado um desporto e os profissionais são tratados como tal. Então, tenho colegas que são polícias também e têm dias para treinar, têm dias para se preparar e têm dias para as competições. Isto em outras modalidades? Não, dentro do culturismo, mas noutros países. Ah, noutros países. Estou dar o exemplo dos Estados Unidos, não é preciso muito mais longe, em Espanha também, mas em Portugal, o Instituto Português de Esporto ainda não reconhece o culturismo e as modalidades que vêm do culturismo como um desporto. Então, tenho que abdicar das minhas férias, dos meus tempos livres, para poder competir, porque acaba por ser tudo fora do país e tenho que juntar dias e andar... E, sobretudo, ter apoio. Posso contar uma situação que foi quando eu fui campeão do Arnold Clássico. Em 2015? Em 2015. Eu já tinha gozado as minhas férias todas, tinha ido em agosto para o Algarve e a competição era em setembro. E o que é que eu podia fazer? Não ia meter baixa e competir. Então, daí, nós se dermos três dávidos... Eu sou da dor de sangue. Se dermos sangue três vezes durante um ano, no espaçamento de três meses, cada dádiva, dão direito a cinco dias livres do trabalho. Então, fui dar sangue. Faltava-me uma dádiva para conseguir cinco dias para ir competir a Madrid. E foi um... Consegui ser profissional. E sagrar campeão nessa... E um absoluto do Arnold Clássico e, dali, ser o primeiro português a ser profissional na história do culturismo em Portugal. Foste o primeiro português a ter esta... a ser distinguido com... Agora já há mais. Há pouco falaste que era o único, mas já há mais, salvo erros dois ou três, mas até há bem pouco tempo era o único. E isso é uma paixão que vem desde jovem? Desde... Desde... O culturismo, o treino em si, o ginásio, sim. Desde os 17 anos que pratico ginásio. Isto foi quando ganhaste o prémio? Foi quando ganhei o Arnold Clássico em Madrid, em 2015. É impressão minha ou deixa-me dizer que agora estás assim mais... Estou, eu vou-te passar a explicar. Ali era a nível amador, em que passei a profissional. Nível amador é exigir mais definição e menos massa muscular. Quando passas a profissional, querem mais massa muscular, não perdendo a estética, porque categoria menos físico é o conjunto de tocar a corpo, nada é exagerado. Não é o bodybuilding que estamos acostumados a ver. Sem entrar em exageros, mas mais massa muscular, mais volume muscular. Como é que se consegue esse volume muscular? Muito trabalho. Dali de 2015, para ganhar, essencialmente, 10 quilos de massa muscular, tive quase 3 anos. E treinas todos os dias? Todos os dias tem que se treinar, não é? Todos. E depois o quê? A alimentação também tem que ser algo cuidado, não é qualquer um de nós? A alimentação é por fases. Por exemplo, agora estou a 4 semanas para competir, em Espanha, e estou já com um déficit de hidratos de carbono, começo a cortar gradualmente. Começo a cortar no pãozinho, só no pão ou no hidratos de carbono? Em geral, aumento a proteína e corto todos os hidratos de carbono. Na fase de ganhos de massa muscular, é o inverso. Comemos bastantes hidratos, que é para darmos mais glicogênio ao músculo e temos mais força para treinar e puxar. O que é que se come nos hidratos? As massas, não é? Muita massa, arroz, batata doce, são os melhores hidratos. O pão não como muito, mas vou retirando. E depois isso tudo, todos os dias, aliás, estou a encontrar uma reportagem com a RTP, há ali uma, as marmitas acompanham-te sempre para o... As marmitas, isto é... Sim, porque depois é uma questão de hábito, mesmo que tu se te habituais a comer 3 em 3 horas, o teu corpo, ao fim de 3 horas, vai pedir comida. É isso. E então tem que andar sempre... Uma disciplina, não é? Tem que haver ali uma disciplina na alimentação. É um estilo de vida. Na alimentação. E se prejudicou, de certa forma, sei lá, o convívio social com amigos, jantaradas, festas de anos... Bastante. Eu sou de uma zona do Minho em que se come bem e bebe-se. Então na região do Minho e do Norte que se come bem bebe-se melhor ainda. Sou de Paredes Cora. E és do grande festival de Paredes Cora. Alto Minho. E então é complicado. Eu estou a trabalhar em Penafiel, onde estou na GNR, mas quando vou à casa dos meus pais, a Paredes Cora, sempre muita comida e há alturas, como agora, é complicado... Não se pode, não se pode, sei lá, estragar um bocadinho. Há um dia por semana que supostamente podemos ter uma refeição livre, mas até isso chega a uma certa fase... Mas depois o corpo não pede, não é? Não pede, o corpo pede. Cada vez mais quando estás em dieta, começa a pedir coisas que até antes não te apetecia. e eu não sou de doces e chego a uma altura que já me apetece comer de bolos. E então... E podes comer, é? Não convém. Vai estragar o trabalho já feito. Um dia, se calhar, dá-se esse aporte calórico para o corpo, até para a mente, assimilar, não é? E depois volta à dieta durante a semana. Vou voltar à dieta durante a semana. Para estimular também o metabolismo, é bom. Um dia assim comer... Exatamente. Há um dia em que se pode fazer um pequeno disparate, portanto, quando digo disparate é exatamente comer à vontade, estar em família, com amigos e provar um bom vinho, ainda para mais para quem é da região do mundo, tem ali vinho maravilhoso e isso é que é bom. Outros dias, logo no dia a seguir, nas horas a seguir tem que ser logo para o treino. Voltar ao plato. Exatamente, porque depois as competições assim o exigem para que se consiga estar em forma. Nós aqui fazemos já uma despedida só para a África, no entanto continuamos em direto para o mundo inteiro, mas porque hoje é terça-feira nós temos a seguir o Paulo Garcia com o Ginga Bola e vamos então despedir-nos dos telespectadores que estão em África, mas continuamos aqui para o resto do mundo. Até amanhã. Dizemos em Deus ao continente africano, mas continuamos pela Europa, pelos Estados Unidos e também pela Austrália, onde temos muitos portugueses a ver o nosso programa a esta hora. Qual é o teu maior objetivo, Nelson? O teu maior objetivo na competição? O meu objetivo e já tenho vindo desde 2015. Estamos a ver uma exibição tua na Rússia, não é? Na Rússia, sim. Moscovo. Olimpia Amador Moscovo. E nestas coisas os portugueses até dão... Enfim, ficamos bem representados, não é? Sim. Acho que até tenho jeito para a coisa. Tens, senhora. És o campeão absoluto. Quantos atletas, se assim podemos dizer, estavam a competir? Nesta competição tinha uma volta de 15 entre todo o mundo. Mas já fui aos Estados Unidos em que eram 40 e tal. Era tudo americano, eu o único português. Pronto. E fizesse nas vistas? Daí, claro que aí conta um bocadinho também não tive as melhores classificações na liga profissional ainda, porque lá está, é o único português a competir, não tinha marcas se calhar por trás a dar aquele empurrãozinho. Percebe? E por exemplo, não sendo isto um desporto oficialmente reconhecido, torna-se difícil ter apoio, não é? Sim, aí eu vou passar a falar um bocadinho também, a partir daí que eu ganhei o PROCAR, o passeio profissional, surgiram as ajudas sempre bem-vindas, os patrocínios, porque sem isso não era possível. Os patrocínios são muito importantes a nível profissional, porquê? porque pagam umas viagens que há muito tempo são muito caras para os Estados Unidos, estadias, hotel, e é uma grande ajuda se não tivesse isso só com o meu ordenado a GNR não conseguia. Pois o mais importante é que vais lá fora e consegues trazer algumas medalhas e fazer algum brilhareto enquanto campeão, portanto é necessário todo o apoio. e a partir daí também mostrei um pouco mais do culturismo ao mundo, e então surgiram bastantes patrocínios graças a Deus e tenho as melhores ajudas agora. Olha, e se as pessoas quiserem ajudar, já que estamos a ser vistos pelo mundo inteiro, se alguém te quiser, qual é a melhor forma de entrar em contato contigo? Quem segue este desporto e sabe, é Nelson Rodrigues e é FBB Pro, as redes sociais. Tens página do Facebook? Sim, Facebook, Instagram, e basicamente é por aí que podem me contatar, mas basicamente eu atualmente estou bem, claro que qualquer patrocínio é sempre bem-vindo, mas tenho as ajudas necessárias que me permitem. Quem são os teus patrocínios? Podes-lhes ir à vontade. É a X-Core, que é da Prozis, é a marca oficial da Prozis, a Great IM, que é uma marca de roupa portuguesa, de fitness, 100% portuguesa, estão há 5 anos no mercado também, tenho o Rope, que é uma clínica de fisioterapia, massagem, que é muito importante também nesta fase, tenho a Telgio, que é uma marca de máquinas de ginásio também, mais, estou-me esquecendo de algum... Olha, procurem nas redes sociais, com certeza que tem lá todos estes atendidos, que é bom. pelo menos saber que existem marcas que apoiam o Nelson Rodrigues, sobretudo nesta modalidade de ser o culturista. Eu atrevia-me a dizer que é o nosso Arnold Schwarzenegger. Mais pequenininho, um bocadinho. Sim, mas o Arnold também já está com alguma idade. Sim, agora sim. Quero agradecer a tua presença aqui ao Alô Portugal. quando é que é a próxima fase? Posso só fazer referência? Vai haver em julho, no Casino Estoril, a primeira prova profissional em Portugal da história. Graças a Deus, não tenho que ir para os Estados Unidos competir, vou competir no meu país. E vai ser 14 de julho, 14 e 15 de julho, em que vai ser amadora também, dá acesso a profissional e tem a parte profissional onde eu vou competir. Será no Casino Estoril? No Casino Estoril e no dia 15 de julho. De julho. E já este fim de semana também vem cá, vou estar também numa palestra internacional em Braga, que vem cá um atleta profissional brasileiro, Filipe Franco, que é um ícone também do Médio Cisico, do culturismo no mundo todo. E eu vou estar junto com ele em Braga numa palestra. Maravilha. Quem quiser aparecer também. Olha, o melhor mesmo é acompanhar exatamente toda a agenda do Nelson Rodrigues através da página do Facebook ou nas redes sociais e do Instagram. É aquilo mesmo que estava ali a passar agora. Olha, já passou no ar, mas podem ver. Era a imagem que estava. Era a imagem que estava. Nelson, muito obrigado por teres vindo ao nosso Alô Portugal. Muito obrigado. Felicidades para a tua carreira, para a tua profissão. Foi um prazer. E volta mais vezes para nos falar das vitórias. Claro que sim. E quando voltar, espero que o culturismo já seja reconhecido em Portugal. Deus queira que sim. Obrigado, Nelson. Não deixa de estar em colher com a vitória.